Olá, seja bem-vindo, boa semana. A partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Lembrando que você também pode nos acompanhar nas redes sociais, compartilhar nosso conteúdo e também nos contar o que você gostaria de ver aqui na TV Câmara. Todos os dias nós trazemos a vocês os números atualizados do novo coronavírus. Pois bem, segundo a última atualização da Secretaria de Saúde do município, até o momento temos 427 casos confirmados de covid-19 e 25 pessoas já faleceram vítimas da doença. O número de casos descartados, que são aqueles que se enquadram nas definições estabelecidas pela OMS, mas deram resultado negativo, aumentou, chegando a quase 700, 699. E ainda aguardam o resultado do exame 400 casos, que pode dobrar o número que a gente vê aí na tela. Segundo o mapeamento feito por bairros, os números continuam crescendo nas regiões mais afetadas, como por exemplo o Jardim Santa Maria, que já tem 26 confirmações, seguido também do Parque dos Príncipes, com 19. E o Vila Branca, Parque Meia Lua, os dois bairros com 18 casos confirmados em cada um. Lembrando então que os números são atualizados diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura e também aqui na TV Câmara Jacareí. Só reforçando, você vê aí a definição dos números na tela, dividido por bairros. Importante então lembrar que se você mora nas regiões onde tem mais incidência e puder ficar em casa, preservar isolamento e distanciamento social, é importante para a gente conseguir de fato baixar a curva de contágio do novo coronavírus. Falando sobre esse assunto, a pandemia tem causado também um grande impacto econômico e por isso a Prefeitura está disponibilizando um portal com os principais gastos e investimentos durante essa crise causada pelo coronavírus. A Prefeitura Municipal de Jacareí lançou um portal de transparência com todos os gastos públicos referentes à pandemia do novo coronavírus. É proporcionar uma ferramenta clara e objetiva que a população possa checar e avaliar como e onde o poder municipal está gastando com o Covid. As informações são organizadas da seguinte forma, receitas, tudo o que é arrecadado ou destinado para os gastos com a pandemia. Despesas realizadas, tudo o que foi ou está sendo gasto, como por exemplo, publicidade para aumentar a prevenção e compra de materiais hospitalares. Contratos, que englobam as negociações firmadas com empresas privadas. Processos de compra, que informam todas as compras realizadas com dinheiro público para combater a Covid-19 e ações para auxiliar a população. E outras publicações, que contém a contratação e o credenciamento de profissionais da saúde. No próprio portal, além das despesas, que a gente discrimina todas as despesas, tem os contratos, as notas fiscais, onde você pode ter acesso a todas as informações. Também tem as receitas. Então, se essas receitas são municipais, se são transferências estaduais, se são transferências federais, quando essas transferências chegaram. Então, tudo isso está detalhado dentro do portal. Para acessar todas as informações relacionadas ao coronavírus no município, basta entrar no site da Prefeitura, jacarei.sp.gov.br.coronavírus. Agora você confere um pouco do trabalho realizado pelos vereadores aqui na Câmara Municipal. O destaque de hoje vem da doutora Márcia Santos, do PL, que faz indicação solicitando instalação de academia ao ar livre lá no bairro Vila Formosa. Segundo a vereadora, o bairro ainda não conta com essa disposição de equipamentos para as pessoas fazerem exercício físico. Só lembrando que é importante a gente, quando fala de academia, mesmo que seja ao ar livre, evitar a questão da aglomeração, por conta desse momento de pandemia que a gente vive. O segundo destaque de hoje é da vereadora Sônia Patas da Amizade, do PL. Ela faz um pedido de informações sobre a entrega de veículo para o resgate de animais. O município ainda não conta com esse serviço, por isso ela faz essa solicitação de informação para de fato saber quando a gente vai poder ter aí esse veículo à disposição para o resgate dos animais. Mais informações sobre o poder legislativo você confere no jacarei.sp.leg.br. O assunto agora é transporte público. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liminar que manteve suspenso o reajuste das tarifas aqui em Jacareí até o final da pandemia do novo coronavírus. A ação foi proposta pela Defensoria Pública depois que a Prefeitura abriu uma consulta para definir o aumento da tarifa de ônibus. Então, aumento só quando a gente superar esse momento de pandemia. Lembrando também que a quantidade de veículos em circulação continua reduzida. Para você consultar os horários e não ficar na mão na hora que precisar pegar um ônibus, basta entrar lá no site da empresa, o jtu.com.br. Lá você confere os horários, itinerários e se prepare aí, se precisar, sair de casa. A empresa responsável por oferecer o serviço de energia elétrica aqui no município começou a realizar a prestação de diversos serviços de forma online. A EDP, distribuidora de energia elétrica, criou uma conta comercial no WhatsApp para facilitar o atendimento com os clientes do Vale do Paraíba e região. Basta adicionar o número 11 934 65 2888 que você poderá solicitar os seguintes serviços. Consultar débitos, obter segunda via de pagamento, solicitar religação e informar falta de energia. Para mais informações, ligue 0800 721 0123 ou acesse o site edp.com.br. Falando em atendimento online, o Atende Bem também modificou o sistema de atendimento. Agora é possível resolver muita coisa pela internet. As cadeiras vazias são uma nova realidade no Atende Bem Jacarei. É que agora dá para fazer quase tudo de casa. Os processos sofreram alterações após a pandemia de Covid-19, mas a ampliação da plataforma online já estava nos planos do governo. E a intenção, segundo a supervisora da unidade, é facilitar a vida do munícipe. Facilita demais para o munícipe, porque a nossa demanda é muito grande. Então, assim, nós abrimos em torno de 3 mil a 4 mil processos mês. E fora as outras demandas que nem precisa abrir processo. No entanto, nem todos os serviços podem ser feitos online. Parcelamento de débitos no dívida ativa, parcelamento dos exercícios, credenciais e outros serviços que precisam ser feitos no local, ainda podem ser solicitados mediante agendamento prévio. Os pedidos de serviços municipais online podem ser feitos através do site. Não precisa de aplicativo. Vou mostrar para você como faz. Basta acessar o site da Prefeitura, aceitar o termo de responsabilidade, selecionar a secretaria desejada e dar prosseguimento na solicitação. Bom, e a partir de agora também, a Secretaria de Planejamento aqui de Jacarei está com novos procedimentos para atendimento, assim como atende bem. E tudo isso, claro, com o objetivo de evitar aglomerações, abertura de processos e a tramitação poderão se dar por meio digital ou presencial, se tiver um agendamento prévio, claro. Segundo a Secretaria, a sala de atendimento está equipada com proteção nas mesas para evitar o contato direto entre os servidores e também os profissionais. Lembrando que a Secretaria de Planejamento é responsável por coordenar as atividades relacionadas à gestão da infraestrutura nas regiões urbana e também rural aqui da cidade por meio do plano diretor e também ações que promovam desenvolvimento em toda a extensão do município. A Secretaria fica ali na Rua Lamartine de la Mare, número 153, aqui no centro da cidade, e você também pode entrar em contato pelos seguintes telefones, 3955-9126 e o 3955-9154 para ir agendar, fazer o seu agendamento prévio para resolver as questões lá na Secretaria de Planejamento. Em meio a tantos problemas, há quem encontre espaço para o bom humor. O grupo Compartilhando Riso tem levado, de forma online, esperança durante essa quarentena. Pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, eu faço parte de um projeto de visitas aos hospitais e atualmente a gente atende sete hospitais da região, mas por conta do coronavírus a gente não está podendo fazer essas visitas ao vivo, né? Então a gente criou o projeto de visitas online. Para saber mais, você pode acessar o nosso Instagram, que é arrobaobom.humor ou o nosso Facebook, que é o Compartilhando Riso. E a gente tem feito bastante visitas online, o que tem ajudado bastante pessoas, não só as pessoas internadas, mas também pessoas que estão passando por alguma situação de depressão, de ansiedade, então a gente está ajudando bastante nisso. Interessante, né? O pessoal ia fazer essas visitações presenciais, mas agora também precisou modificar aí a forma de fazer a visita. É importante a gente lembrar, né, que com o distanciamento, o isolamento social, as pessoas têm ficado mais deprimidas, mais solitárias. Então se você puder fazer uma visita, nem que seja online, né, como o pessoal do Compartilhando Riso tem feito, é importante para a gente conseguir superar esse momento. Essa edição fica por aqui, lembrando que mais informações sobre o Poder Legislativo você confere no nosso site e também as atualizações sobre o novo coronavírus você acompanha no portal de informações da Prefeitura. Uma ótima tarde para vocês e até amanhã! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL